Isso, Esther foi atrás de um rei humano, você está diante do rei impossível, você está diante do seu salvador, por isso a partir de hoje, você não é mais digna de se arrastar, você não é mais digna de voltar para os povos, você não é mais digna de voltar para a escuridão daquele quarto, aquela depressão, você não é mais, porque você foi criada para ser digna de viver na presença do rei, e o teu rei hoje resplandece sobre a tua morte, o teu hoje sopra a vida sobre essa escuridão, sobre essa maldição, sobre esse espírito de prostração que te jogava no chão até hoje, mas não vai jogar mais, porque ele te olha, ele te trouxe o livro a te restaurar, que bom que você veio minha filha, que bom que você não negligenciou aquela idade, aquela divulgação que você viu, que bom que você está aqui, porque ele te realmente, realmente ele quer você aqui hoje diante dele, vocês foram escolhidas a Deus, muitas mulheres viram a mesma divulgação que você viu, mas você foi escolhida.